Esse é o segundo disco que eu acabei de lançar, que se chama Raia dos Raios. Raia dos Raios ponto com ponto, não, ponto com, 5.r. www.raia dos raios. E eu tô face, eu tô no twitter, eu tô no instagram, tá? E essa é a deixa pro disco pra vocês ouvirem na internet. E a deixa pro disco pra vocês ouvirem na internet. E a deixa pro disco pra vocês ouvirem na internet. E tudo dentro de mim A linha dos olhos A linha dos olhos A linha dos olhos Tempo bom Tempo bom Senhora das noites de mundo Senhora do mundo Dentro de mim A linha dos olhos A linha dos olhos A linha dos olhos Tempo bom Tempo bom A linha dos olhos É só o céu Para as tuas tempestades É só o céu Para as tuas tempestades É só o céu Eu venho no meio Tanta agir A linha dos olhos URSS, URSS, URSS Deus apaga a luz e a mão paga a luz Tá que o mar de todo é a luz Deus cruze de mim A linha dos raios A linha dos raios A linha dos raios Tem um bom 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 Tem um bom